Ipanema 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 Grita forte que as que vencer Tuas flores, veste meu coração Vem te amar a luta na aranha do setor Tuas flores, veste meu coração Vem te amar a luta na aranha do setor Tuas flores, veste meu coração Vem te amar a luta na aranha do setor Tuas flores, veste meu coração Vem te amar a luta na aranha do setor